Nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente o que eu aprendi depois de lucrar 8.655 dólares e 72 centavos operando memicões durante 18 horas consecutivas. Ontem eu fiz uma live, tá até aqui no canal, onde eu escrevi um roteiro de valorização que as memicões geralmente passam, né? Então ela desde a concepção ali da ideia até o lançamento nas grandes corretoras que é onde a gente vê o ápice de valorização e depois uma grande queda. Na teoria, realmente é isso que acontece, né? Esse roteiro tem a ideia do meme, aí gera uma comunidade, cria-se a criptomoeda e aí ela é listada em corretoras descentralizadas, depois ela passa por um volume de negociação começa a aumentar, depois ela vai para corretoras descentralizadas e aí o volume continua aumentando aí as corretoras centralizadas querem ganhar dinheiro, né? Com o volume de negociação, com os traders, né? Operando essas memicões e aí fazem a listagem geralmente nesse ponto, é o ápice de valorização e aí as memicões começam a derreter, né? Não vou falar que vai a zero, mas aí é próximo disso. Operar esse roteiro, né? Operar baseado nesse método, apesar de ter sido muito lucrativo igual eu falei para vocês no início do vídeo, 8.655 dólares, que daria algo próximo de 8 vezes 5, 40, uns 40 e poucos reais arredondando, tem algumas coisas que no meu íntimo eu não sei se eu fiquei tão satisfeito. Por quê? Porque existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, e o que eu acho mais importante, é replicável? Esse método, eu consigo operar e ganhar dinheiro, mas você consegue operar também e ganhar dinheiro? A resposta que eu cheguei, né? A conclusão no final da noite, sei lá, uma hora da manhã, duas horas da manhã quando eu fui dormir, é que é um modelo que talvez não seja replicável. A maioria das pessoas não vão conseguir lucrar com essas operações. Puts, Diego, mas você falou agora que se você ganhou dinheiro? Sim, eu ganhei, porque eu já tenho muita experiência, já tenho 7 anos no mercado, já operei tudo quanto é tipo de estratégia possível ontem, né? Estava de novo testando, mas essa estratégia baseada nessas lançamentos de criptomoedas de meme e para mim que tem experiência foi legal, foi bom, apesar de muito cansativo. Mas para você que está começando, talvez a chance de você perder dinheiro é maior do que de você ganhar. Existem casos em que isso não vai acontecer? É claro, existem. Lá na comunidade a gente teve alguns alunos que conseguiu ganhar muito grana, teve outros que ficou no zero a zero, outras pessoas não ficou de fora porque não queria, né? De fato, não tinha tempo para entrar nessa operação, mas eu cheguei a uma conclusão de que talvez não seja replicável para a maioria das pessoas. Segundo ponto, muito cansativo. Eu peguei o lançamento da criptomoeda que se chama Troll. Eu vi ela sendo listada na corretora Max, né? Não é nenhuma dessas corretoras tradicionais que a gente já conhece, é uma corretora bem menor. E eu peguei no início da negociação, desde o primeiro candle ali, no primeiro candle eu já comprei e eu vim acompanhando a valorização e no momento em que eu desfiz da maioria das minhas posições, ela estava com 474% de lucro. Olha só para vocês verem. Então eu vi ela do primeiro instante até o final, quando eu vendi as minhas posições maiores, 474,77% de lucro. Ou seja, eu consegui fazer mais de 209%, mas isso não foi em um minuto, em dois minutos, em três minutos, em cinco minutos, não. Eu peguei no início da negociação, que foi próximo das oito horas da manhã, e eu vim acompanhando durante todo o dia, né? Almocei aqui no escritório, como vocês podem ver, na Normitex, porque eu não queria sair da frente do computador, justamente porque o mercado estava insano, né? E realmente foi bem cansativo. Puts, Diego, mais cansativo é bater massa, é descarregar um caminhão de tijudo. É, mas eu entrei na criptomoeda pela liberdade, né? E eu acho que existem mais métodos de ganhar dinheiro que talvez te proporcionem mais liberdade do que essa. Porque eu fui sair de todas as minhas operações, eu comecei oito da manhã a operar, fui fechar todas as minhas operações, já era quase uma hora da manhã. Bem cansativo. A maioria de vocês, novamente, não iriam conseguir, de fato, realizar essa operação, porque muita gente trabalha, muita gente tem outra atividade, né? Muita gente estuda, então não conseguiria acompanhar ali. Ou se fosse para conseguir acompanhar, iria desfocado das outras atividades que você tem. Comenta aqui embaixo se você só opera, se você só faz trade, ou se você também trabalha, tem algum outro tipo de atividade. de CLT, sei lá, concursado, tem uma empresa? Comenta aí, deixa eu ver qual que é o perfil de vocês. Então, novamente, não é replicável para a maioria. Terceiro ponto, volatilidade muito alta. Mostrei aqui para vocês que eu vi, do momento do lançamento, até no momento em que eu fiz a minha primeira parcial, que eu vendi metade das minhas posições, eu vi ela saindo de zero para 474%. Depois, eu vi ela cair, ela devolver ali 200%, e quando eu fui fechando as minhas posições, o mercado foi caindo, foi caindo, foi caindo, e eu vi hoje, né? Ela bater menos, se não me engano, a última vez que eu vi, estava menos 37%, menos 40%. Ou seja, é uma volatilidade extrema. Sobe 400%, 500%, da mesma velocidade, cai 30%, 40%, 50%. Muitas pessoas ainda não estão acostumadas com volatilidade. Volatilidade é muito bom, para quem sabe, operar a volatilidade, para quem tem conhecimento. Ou seja, sem volatilidade, a gente não consegue ganhar dinheiro de fato. Mas, para a maioria das pessoas, talvez, principalmente para quem está começando, essa volatilidade pode ser algo que vá trazer mais preocupação do que, de fato, gerar resultado, gerar lucro, né? Então, a volatilidade é muito alta. Novamente, não é replicável para a maioria das pessoas, que, principalmente, não tem conhecimento. Talvez, por último, seja o fato de que essas meme coins não têm fundamentos, né? Então, a gente pode entrar nelas pelo lucro, pelo dinheiro, e, no final das contas, né? Todo mundo investe para ter lucro, para ganhar dinheiro, de fato. Mas, são moedas que não têm fundamento algum. E aí, de repente, você está parando, né? Para falar sobre isso. E, enquanto você poderia estar falando de outros projetos, né? Muito mais bem fundamentados. Talvez seja uma crise de consciência que eu esteja tendo. Não sei se isso é o fato, ainda estou tentando digerir. Mas, é isso. Eu acho que é isso. Uma crise de consciência por ser projetos que não têm fundamento algum, mas que a gente vê grandes valorizações. Enquanto alguns dos grandes projetos aí que têm fundamentos e que realmente têm utilidade no mundo real, a gente vê subindo 2%, 3%, 4%, 5%. E a gente para para pensar que, às vezes, é meio que... Eu acho que seria injusto, né? Talvez seja injusto com a comunidade. Algumas criptomoedas que não têm fundamento algum subir, 500% e outras que têm muito fundamento, né? As pessoas nem querem comprar. Então, acho que é meio que uma crise de consciência em relação a isso. Basicamente é isso. Se você quer operar essas criptomoedas, pese, né? Faz sentido para mim. Eu tenho experiência suficiente para poder entrar neste mercado, comprar essa classe de criptomoedas, arriscar o meu dinheiro. Vou aguentar a volatilidade? Vou ter tempo suficiente para poder ficar na frente do computador para poder operar essa criptomoeda para não ter o perigo de ver ela saindo de zero e subir 500% e depois eu não fechar minha posição e ver ela derreter 40%? Vou ter tempo suficiente para acompanhar? Vou querer investir em algo que não tem fundamento só porque está subindo? Acho que essa resposta eu sei, né? Com certeza vai ser sim. Alguns moralistas vão falar que não, não só invisto pelos fundamentos, mas eu acho que é mentira. Mas, no fundo, é isso, né? Fazer uma reflexão. Então, é isso aí. Eu acho que eu não vou mais falar sobre o tema, não vou mais querer ensinar sobre isso, porque não é algo que é replicável para a maioria das pessoas. E se não é replicável para a maioria das pessoas, não faz sentido eu produzir conteúdo educacional sobre o tema. Eu quero ensinar sobre coisas que daqui 5, 10, 15, 20 anos a gente vai estar fazendo a mesma coisa, vai estar operando as mesmas estratégias, vai estar ganhando dinheiro da mesma forma. Repito, tenho 7 anos de mercado, Então, as mesmas estratégias praticamente que eu usava lá atrás, eu vim aprimorando algumas, mudando alguma coisinha ou outra, acrescentando um indicadorzinho ali ou outro, mas o fundamento principal que está por trás, eu acho que não mudou durante esses anos. Eu acredito que pelos próximos 10, 20, 30, 50 anos também não vai ter grandes mudanças nesse tipo de análise, principalmente as análises gráficas. Beleza? Eu queria falar sobre esse tema com vocês e para que vocês também não fiquem depois, qual é a próxima meme coin que vai dar 1 milhão por cento. Estou de olho em criptomoedas que vão subir 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 por cento, é claro que todos os dias estou em busca dela, mas eu gostaria que essas criptomoedas tivessem mais fundamentos e que não seja apenas hype de momento como meme coins e que não vai agregar nada para a sociedade. Então vamos nos encontrar a próxima 1.000x, 2.000, 3.000 por cento? Vamos, mas vamos encontrar essas criptomoedas com fundamentos. Beleza? Então não fiquem se preocupando com isso, correndo atrás dessas meme coins, porque no fim do dia isso não é replicável. Daqui a 10 anos a gente não vai estar fazendo isso. Fechou? Tamo junto. Valeu. Muito obrigado. E até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa o like primeiro, deixa o gostei. Valeu. Até a próxima.